Eu fui atrás do caminhão, passei no carnaval e o carnaval é feio de coração Eu fui atrás do caminhão, passei no carnaval e o carnaval é feio de coração Eu fui atrás do caminhão, passei no carnaval e o carnaval é feio de coração Eu fui atrás do caminhão, passei no carnaval e o carnaval é feio de coração Euелos de users canto e o carnaval e o carnaval é feio de coração Eu fui atrás do caminhão, passei no carnaval e o carnaval é feio de coração Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal